Pronto, agora já começou Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei a sua testa E ela de cima pra baixo Pra baixo é uma festa Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei o seu nariz O seu nariz E ela de cima pra baixo Mas pra baixo já foi isso Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei a sua boca A sua boca E ela de cima pra baixo Mas pra baixo eu fui no lugar Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei o seu pescoço O seu pescoço E ela de cima pra baixo Mas pra baixo é um moço Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei o seu umbigo O seu umbigo E ela de cima pra baixo Mas pra baixo é um perigo Eu fui a parpa Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei o seu pezinho O seu pezinho E ela de cima pra cima Mas é bem devagarinho Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei sua canela Sua canela E ela de cima pra cima Mas pra cima vai dar nela Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei o seu joelho O seu joelho E ela de cima pra cima Mas pra cima o pobre meu Eu fui a parpa Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei o seu vilinho Sua canela E ela de cima pra baixo Mas pra baixo é uma maravilha Eu fui a parpa Fui a parpa E a parpei louco de cara E ela de cima pra baixo E ela de cima pra baixo